No dia 28 de julho, o Sincor São Paulo promoveu a 29ª edição do Direto e Reto, que teve como tema o início das sanções da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que começam a valer a partir de 1º de agosto. O encontro foi apresentado por Alexandre Camilo, presidente do Sincor São Paulo, e recebeu os convidados Paulo Moura, Interim Chief Technology Officer da LGPD Now, Henderson de Paula Rodrigues, vice-presidente financeiro da FENACOR e do Sincor Goiás, e Maria Helena Monteiro, diretora de Ensino Técnico da Escola de Negócios e Seguros, ENS. Assim como você tem que ter um programa de gestão na sua corretora, assim como você tem que ter um multicotador na sua corretora, você terá que ter esta ferramenta, no nosso caso aqui, a LGPD Cor. Durante o evento, os especialistas apresentaram uma solução que impossibilita que o corretor seja punido, o LGPD Cor, que foi desenvolvido em parceria com a LGPD Now, visando auxiliar os corretores de seguros. O que o Sincor e a FENACOR fizeram foi trazer toda uma especificação para dentro de um sistema, onde você facilmente consegue centralizar toda a questão jurídica, ou seja, lá já estão pré-mapeados os processos que tratam dados de uma corretora. São, no mínimo, 46 processos que uma corretora tem que podem passar por tratamento de dados. Tem lá já modelos de contrato, já tem lá modelos de política, já lá tem todos os treinamentos da LGPD que são obrigatórios pela lei. Você consegue comprovar quem fez, quem não fez, que faz estar. Ou seja, a LGPD é uma lei de compliance. Não existe risco zero para, vamos chamar assim, buscar a dada das informações dos seus consumidores. Não existe esse risco zero. O que a ferramenta permite é fazer com que, caso haja algum vazamento de informação por alguma natureza, ela vai te proteger perante a Justiça, perante a Agência Nacional de Proteção de Dados. Porque quando a gente fala da LGPD Cor, a gente tem que falar do que veio antes, que foi a LGPD, que já existe em muitos países do mundo. Então, nós temos certeza que essa lei vai pegar no Brasil. E vale para todos, todas as empresas, todas as pessoas que lidam com qualquer tipo de informação, de dados pessoais.